De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a doença hemorroidária, conhecida por nós como hemorroida, atinge cerca de 50% das pessoas a partir de 50 anos. No Brasil, todos os anos, cerca de 25 mil pacientes são operados pela doença no SUS, Sistema Único de Saúde. E para entendermos um pouco mais sobre essa doença, como deve ser o tratamento, a prevenção, conversamos com ele, o cirurgião de aparelho digestivo, o Dr. Fábio Bonaldi. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bom, Léo? Bem-vindo novamente. Obrigado, sempre um prazer recebendo aqui. Muito obrigado. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. O que é isso, doutor? Sai de casa. Doutor, para a gente começar entendendo, o senhor estava falando aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Esse é um assunto que às vezes ainda tem um tabu, tem uma certa vergonha sobre isso, mas para a gente entender, né? O que são as hemorroidas? Sim. Bom, primeiro, quando surgiu o tema doença hemorroidária, eu falei, ótimo, porque é uma doença muito pouco falada, muito por esse tabu, por vergonha, por desconforto da pessoa assumir que tem a doença hemorroidária. E é uma doença, como o Léo falou, muito prevalente. Então, se a gente parar para pensar, 50% da população mundial, em algum momento da vida, vai ter uma manifestação clínica. É muita gente. É muita gente. É comum, mas é uma doença bem comum. Sim, para a gente ter tanta vergonha, né? Tanto dedos de falar de uma doença, né? É uma doença que compromete, de uma maneira semelhante, tanto o homem como mulheres, e numa faixa etária de 45, 50 até 65, 70 anos de idade. E por que é importante falar sobre ela? Porque é uma doença muito antiga. Existem registros da doença hemorroidária em papiros egípcios, datados de 1700 antes de Cristo. Então, é uma doença que vem convivendo e incomodando muito a gente, né? Então, a melhor coisa é falar abertamente. Bom, e entendendo um pouquinho o que é hemorroida, né? Na verdade, a doença chama doença hemorroidária porque os vasos hemorroidários todos nós temos. Então, é normal ter os vasinhos que irrigam o reto e o ânus. Então, a gente tem um modelo aqui, para ficar mais de fácil entendimento. O reto e o ânus é a parte distal do nosso sistema digestivo, né? E ele é irrigado pelos vasos hemorroidários. Então, é normal todo mundo ter os vasinhos hemorroidários ali. O problema é que, em algumas situações, esses vasos se dilatam. E quando há dilatação e inflamação desses vasos, aí sim a gente tem a doença hemorroidária. Doutor, o que causa isso? Sim. Qual que é o grande problema? Léo, de uma maneira muito simples, tudo que vai aumentar muito a pressão intraabdominal pode propiciar a doença hemorroidária. Então, a primeira causa, a mais comum, constipação intestinal, intestino preso. Olha só. Então, o intestino preso é a principal causa. Então, aquela pessoa que tem o intestino muito preso, que tem que ficar ali forçando, tentando evacuar, ela é muito propensa a desenvolver doença hemorroidária. E, paradoxalmente, a diarreia crônica também leva à doença hemorroidária. Porque uma pessoa com diarreia crônica vai seis, às vezes dez vezes ao banheiro. E aí, toda vez que vai ao banheiro, fica ali, faz um pouco de força e aí propicia a doença hemorroidária. Então, tanto o intestino preso como a diarreia levam à doença hemorroidária. Outras situações, como obesidade, porque a obesidade por si só aumenta a pressão intraabdominal. A gestação para as mulheres. Então, o período que a mulher é gestante, ela propicia a doença hemorroidária por aumento da pressão intraabdominal. Existem as causas hereditárias, genéticas, por si só. E algumas doenças, mas mais raras, como cirrose no fígado, levando a uma outra doença chamada hipertensão, portal, que faz com que essas veias dilatem. Então, existem algumas doenças, mas as duas principais causas é tanto a constipação como a diarreia. E qual é o principal sintoma? O que leva as pessoas a sentirem? Sangramento e indolor. Então, o principal sintoma da hemorroida, doença hemorroidária, é aquele paciente que vai ao banheiro e, junto às fezes, ou logo depois que evacua, apresenta sangue no papel e aí, às vezes, pinga um pouco de sangue no vaso. Esse é o principal sintoma, que a pessoa tem que se atentar, fala, opa... Sim, e ela mesmo tem que se... Ela mesmo consegue fazer a falta avaliação, no caso, né? É, ela percebe que está tendo esse sintoma, né? Mas, dependendo do grau da hemorroida, ela pode ter o abaulamento no local, então ela sente o abaulamento. A dor pode ter dor, mas se ela tiver alguma complicação, que a gente chama de trombose hemorroidária, é o sangue de dentro desses vasinhos, eles coagulam. Então, isso vai causar uma dor muito forte. Então, e aí ela vai procurar o pronto atendimento ou o médico de referência. Então, a principal sintoma é o sangramento no papel higiênico, mas pode ter abaulamento, pode ter a trombose hemorroidária, com uma dor muito forte, prurido, que é a coceira, porque atrapalha ali a higiene do local. E, o mais importante, Léo, é quando a pessoa percebe que está acontecendo alguma coisa estranha, então tem sangue no papel ou sangue no vaso, as pessoas acharem, como a gente estava conversando, Carol, de que nem tudo que acontece ali embaixo é hemorroida. E isso é fundamental às pessoas estarem atentas, principalmente nessa faixa etária de 45 a 65, 70 anos de idade. Então, nem tudo que sangra ali é hemorroida. Pode ser o sinal de alguma outra coisa mais grave. Mais grave. Porque a hemorroida, ela tem característica benigna. Ela vai ser uma coisa que vai ficar incomodando a pessoa, mas ela é benigna, ela não evolui para nada. Pode viver a vida inteira. Pode, com aquele desconforto, né? Sim, mas sem problema. Agora, os diagnósticos diferenciais, a gente chama isso de diagnóstico diferencial, aí é muito importante fazer. Porque, como eu disse, nem tudo que sangra é hemorroida. Então, pode ser um câncer de reto, um câncer de ânus, um abscesso, que é uma infecção, pode ter algumas doenças inflamatórias que inflamam essa região. Então, isso é fundamental. Por isso que é importante procurar auxílio médico. E, doutor, o senhor citou sobre os graus, né? Tem diferente grau? Como que funciona isso? Sim, a gente divide a hemorroida em hemorroida interna e hemorroida externa. A interna é a que compromete os vasos mais internos, como está aparecendo ali na tela, né? E a hemorroida interna, ela é dividida em grau 1, 2, 3 e 4. É uma diferenciação para a gente avaliar a gravidade, né? O quanto essa doença está se agravando. Isso é importante, essa classificação é importante para se definir também depois o tratamento da hemorroida, né? Então, hemorroidas grau 4, onde aquelas que elas, vamos falar o português, né? Extrui, né? Protui, sai para fora, o português clássico, sai para fora. Essas, basicamente, na imensa maioria das vezes, precisam de tratamento cirúrgico mesmo. As outras, a gente tem procedimentos que conseguem amenizar ou curar as outras hemorroidas em graus mais baixos. Doutor, você falou do sistema digestivo e tal. A alimentação, então, é muito importante, né? As fezes, quando estão muito ressecadas, elas também podem causar hemorroida? Sim, sim. A constipação, né? Eu divido o tratamento da hemorroida em três. O primeiro é o preventivo, é o que todo mundo deveria fazer, né? E no tratamento preventivo, fundamental, fazer com que o teu intestino funcione bem. Então, e para fazer com que o teu intestino funcione bem, uma dieta riquíssima em fibras. Então, frutas, legumes, verduras e bastante, para a gente ter bastante fibras para esse intestino, a gente facilitar o funcionamento desse intestino. Junto a essas fibras, líquido. Então, um adulto, né? Deve tomar em torno de dois, no mínimo dois, em média, três litros de líquido por dia. Não vale cerveja, não vale refrigerante. Então, peraí. É, isso não vale. Mas, muito líquido, porque a principal função do cólon, do intestino grosso, é absorver líquido. Se a gente não toma líquido, ele vai absorver mais líquido das fezes, deixando essas fezes muito mais ressecadas, difíceis de serem propelidas, né? Então, é uma dieta riquíssima em fibras, muito líquido e com o objetivo de fazer com que o intestino funcione bem. Atividade física ajuda na função do intestino, então todo mundo deveria fazer uma atividade física. É, duas coisas importantes que eu considero também, é não negativar o reflexo de vontade de ir ao banheiro. Infelizmente, às vezes, por rotina, a gente negativa esse reflexo de ir ao banheiro. Deixa pra mais tarde, deixa pra mais tarde, sim. E toda vez que você precisa desse reflexo, ele, pra você voltar a sentir, ele tem que ser maior. Então, acaba virando uma bola de neve, né? Então, pra quem tem constipação, se você teve o mínimo reflexo de ir ao banheiro, se for possível, pare tudo e vai ao banheiro. E a segunda coisa importantíssima, antigamente a gente orientava os pacientes a não levar revistas, não levar jornal pra dentro do banheiro. Hoje em dia, não existe mais revista, nem jornal, é celular. E vai todo mundo com o celular pra dentro do banheiro, né? E aí, na verdade, a pessoa fica ali sentada, às vezes, três, quatro vezes mais tempo do que realmente precisa, né? E isso aumenta muito a pressão em cima desses vazinhos. Que coisa interessante, gente. Então, importantíssimo, não leve o celular pro banheiro. Então, vá ao banheiro, faz o que tem que fazer e acabou, né? E uma última coisa, o uso do papel higiênico. Isso é consenso pra todos os médicos. Então, não fazer o uso, principalmente pra quem tem a predisposição à doença hemorroidária, não fazer o uso do papel higiênico. O papel higiênico, na verdade, ele não limpa direito, né? Ele pode esfolar o local e ele não vai ajudar em nada. Ele ajuda a ter infecções locais, irritação na pele. Então, o ideal é, toda vez que for ao banheiro, se lavar. Ah, mas eu estou fora de casa, alguma coisa assim, é impossível se lavar. Usa, se possível, um lenço umedecido pra aquele momento. Mas chegando em casa, aí sim, ou vá pro banho ou pra doxa higiênica, fazer uma higiene melhor da região. É excelente, dica, nossa. Simples, né? Simples, simples. Que a gente pensa, né? A gente sabe ir ao banheiro, sabe usar, mas tem as formas corretas até pra isso, né? Sim, e aí você previne uma doença muito desconfortável, né? Que é uma doença que ela influencia na qualidade de vida da pessoa, na questão estética também. Sim, às vezes eu pego pacientes em consultório anêmicos, porque vai perdendo sangue, vai perdendo sangue, e aquilo ali é crônico. E aí chega num grau de anemia razoavelmente importante por sangramento da hemorróida, né? Então, o desconforto de sentar, né? Então as pessoas, às vezes, têm desconforto simples de sentar, ou que tenham a sensação de que tem alguma coisa ali no ânus. Então isso é muito desconfortável, né? Doutor, temos uma perguntinha no WhatsApp. Sim. Vamos ver a pergunta. Manda aí, Mike, por favor. Deixa eu ver aqui. Onde eu vou ler aqui? Raquel Almeida, de Salvador. Boa tarde, existe algum alimento que pode favorecer ou agravar a hemorróida? Doutor, era uma pergunta que eu ia te fazer. Tem a tal da pimenta. Pimenta, clássica, né? Que todo mundo fala sobre a pimenta, doutor. Sim, sim. Conta pra gente aí. É clássico, clássico. Bom, na verdade, a pimenta e os condimentos, né? Eles não têm o poder de desenvolver a hemorróida, mas eles têm a capacidade de piorar, principalmente pra quem tem. Tá. Porque os condimentos, a pimenta, ela tem fatores que podem fazer dilatação dos vasos do aparelho digestivo. Então, se a pimenta faz dilatação dos vasos do aparelho digestivo, vai poder dilatar esses vasinhos e aí levar a um agravamento da hemorróida. Então, realmente, a pimenta, pra quem tem doença hemorroidária, né, deveria ser evitado. E alimentos que ajudam, fibras, né? Então, lembra, a principal coisa é fazer meu intestino funcionar bem. E pra fazer o intestino funcionar bem, fibras. Frutas, legumes, verduras, é inserir fibras na alimentação, na dieta das pessoas. E, doutor, o paciente, a pessoa em casa, ela viu que ela tá com sintomas, o que ela deve fazer, qual médico ela deve procurar, quais esses primeiros momentos, assim, o que ela pode fazer em casa mesmo pra aliviar algum desconforto que ela tenha? Sim. Bom, se é a primeira manifestação, ela pode, banho de assento ajuda bastante. O que é banho de assento? Esquentar um pouquinho de água numa bacia, como os nossos problemas de avós faziam, né? Porque o calor local ajuda. O calor local é um anti-inflamatório ali. Então, isso vai ajudar. Mas, independente se terminou sintomas ou não, procurar assistência médica. Porque, como a gente conversou, é uma faixa etária de 45 até 65, 60 anos, que é importante a gente afastar os outros diagnósticos diferenciais. Então, vamos supor, ah, eu tenho hemorroida e eu sangrei. Tudo bem, ok. Mas procure assistência médica pra realmente checar se é o sangramento da hemorroida, o que aconteceu, ou se tem algum outro diagnóstico que tem que ser feito que é um problema de saúde muito maior do que a hemorroida. Doutor, a minha mãe passou por essa cirurgia, ela até me autorizou a falar aqui. Obrigado, bom, um beijo pra você. Eu lembro que ela sofreu demais com a cirurgia. Sim. Porque antigamente era uma cirurgia muito ruim, né? Tinha um tampão e ela desmaiou, eu lembro disso. Ela é uma dor horrível. Continua assim a cirurgia. Hoje, doutor, deu uma modernizada. Na verdade, se a gente... Eu adoro a história cirúrgica, né? E lá atrás, na época dos gregos, existem relatos de que as hemorróidas eram curadas com ferro quente. Então, a medicina evoluiu bastante, né? Evoluiu um pouquinho, né? É, com ferro quente. Mas, realmente, hoje em dia, está bem avançado. Então, você tem alguns procedimentos que você consegue fazer a nível ambulatorial, ou até mesmo em consultório, como ligador elástico. Então, com um aparelhinho, com um elástico, você liga essas hemorróidas por dentro. Então, coisas bem mais... São procedimentos mais relativamente simples, né? Você tem a esclerose. Então, como as mulheres fazem a esclerose dos vasinhos das pernas, você pode fazer a esclerose dessas varizes. Mas, em graus maiores, às vezes, é indicado a cirurgia clássica, que, realmente, você tem o desconforto do pós-operatório. Mas, hoje em dia, você tem cirurgias menos invasivas. Então, com dispositivos de Doppler, que é ultrassom, você identifica com o ultrassom aonde está o vazinho, você liga especificamente aquele vazinho, sem cortes, sem nada. Então, você tem técnicas, hoje, para amenizar muito a dor do pós-operatório, como antigamente se tinha, né? Bom, né? Sim. Poxa vida. Às vezes, eu tenho um pouco de medo. Sim. É, eu sei. Não é para ter medo, né? Mais uma perguntinha para o senhor. Você, vamos ver a cara do Instagram agora. Cadê? Consegue ler, Carol? Consegue ver daí? Vamos ver. Qual? Ah, que está curtida, né? Aqui, a de baixo aqui, Carol. Vê se você consegue ler. É normal criança de 11 anos ter problemas de hemorroida? Minha filha tem muita dificuldade de ir ao banheiro por causa da dor de hemorroida. É a Ferreira Serra, de BH, mandou para a gente a pergunta. Obrigado, Serra, pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Não, não é comum. As crianças não são comum a gente ter doença hemorroidária. Mas pode acontecer, pode acontecer. E aí vai ao pediatra para identificar realmente a hemorroida e o pediatra normalmente encaminha para o gastropediatra. E aí o gastropediatra faz esse diagnóstico e efetua o tratamento para essa criança. Mas não é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Então a faixa etária da maioria das pessoas é uma faixa etária mais velha para ter a doença hemorroidária, mas pode acontecer. E aí é procurar ajuda aí. E mesma coisa, o foco também no funcionamento intestinal dessa criança. Porque às vezes, e a criança faz muito disso, aquele reflexo de negativar a vontade de ir ao banheiro. Às vezes está brincando, está fazendo alguma coisa, né? Sim, sim, mas está brincando, não quer parar de brincar, ou porque está na escola e ela negativa esse reflexo. E aí isso vira um problema enorme na constipação. Então é trabalhar isso também na criança. Muito bom, doutor. Muito obrigado. Muito esclarecedor esse assunto. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Léo. Muito bom a gente tirar esse preconceito das pessoas. Sim, sem dúvidas. Melhor coisa. Muito legal. Vou passar os contatos do doutor aqui. Doutor, sempre, sempre, sempre. Muita gente boa. Clínica Bonaldi, ó. Vou passar o telefone. Então é o 12-30-13-8555. E tem o Instagram também. Dr. Fábio Bonaldi. E tem da clínica. Arroba Clínica Bonaldi. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Uma excelente semana. Obrigado para todos nós. Sempre bem-vindo aqui no centro. Obrigado, eu agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.